Já desde cedo Talvez um dia pudesse mudar No corpo estava a razão Mas a alma queria travar discussão Seus pais de longe viam-na crescer E os velhos do bairro sabiam mal dizer Passados os anos, escondidos os danos Os planos que ela tinha queriam cantar No corpo estava a razão Mas a alma queria travar discussão Noutro lugar encontrou o céu Noutra pele desmascarou eu Que há tanto se escondia Que há tanto se mentia No corpo e na alma estava o coração 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 Stavro, eu sou a ideal, 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 eu sou a ideal. Amém.